Olá a todos no Independente, eu sou Rafael Brusa, estou aqui no WhatsApp com o professor e ele acompanha a crise do óleo no Nordeste desde o início. Ele é professor na Universidade Federal da Paraíba e vai contar aqui para a gente várias questões importantes sobre tudo que está acontecendo lá no Nordeste. Então, muito obrigado, professor. Queria começar sabendo como você avalia a ação do governo Bolsonaro e do ministro do meio ambiente nessa crise, se o que foi feito é suficiente para contê-la e se não for, o que deveria ser feito e o que deve ser feito a partir de agora. Oi, Rafael. Tem aí já um arcabouço legal bastante bem estruturado no caso de acidentes com óleo no Brasil, que é o Plano Nacional de Contingência. Esse Plano Nacional tem um comitê executivo que foi extinto com aquela canetada que o presidente deu, extinguindo todos os comitês e conselhos no âmbito do poder executivo no Brasil. Então, a primeira coisa que deveria ter sido feita seria usar algum instrumento legal para instituir um comitê legalmente e acionar o Plano Nacional de Contingência, que tem uma série de documentos associados a ele, como as cartas de sensibilidade ambiental, famosas cartas SAL, que determinam quais são as áreas mais sensíveis e menos sensíveis. Existe toda uma hierarquia de ações, então, se o óleo é derramado em alto mar, quem tem que responder é a Marinha, com recursos da União, do Ministério do Meio Ambiente, coordenando as ações. Em caso de derramamento de óleo na região costeira, seria o Ibama, que teria que responder com o apoio financeiro e logístico do MMA, obviamente. E, no caso de Mar Profundo, seria a ANP, Agência Nacional de Petróleo. O argumento para não terem acionado o PNC, que foi acionado muito recentemente, mais de 40 dias depois da tragédia, do início da tragédia, foi que as ações já estavam sendo tomadas. Mas, de acordo com o próprio PNC, primeiro que ele deixa claro que precisa haver transparência e informação para a sociedade diariamente com relação às ações que estão sendo tomadas. Então, isso não aconteceu. Quase todo o processo foi feito em sigilo. O que foi feito, porque muito pouco se foi feito. Então, por exemplo, a gente não tem ainda um diagnóstico do nível de toxicidade desse óleo, que é essencial, porque varia muito de um tipo de óleo para outro, mas, em geral, óleo bruto é bastante tóxico para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, esse é só um dos pontos que falhou. O acionamento do PNC também tem uma questão financeira, porque ele levaria o Ministério do Meio Ambiente, a União, a terem que aportar recursos para que toda essa operação fosse realizada. Então, a Marinha não teve capacidade operacional no início do evento, exatamente por conta desse não acionamento oficial do PNC. Então, esse argumento de que as ações estavam sendo realizadas mesmo sem esse acionamento oficial, ela é falaciosa. Então, a resposta foi muito, muito demorada. A gente teve aí já no início de setembro, as primeiras zonas com efeito mais grave já aparecendo. E, final de agosto, foram os primeiros relatos. Então, a gente teve aí um lapso de tempo muito grande até que ocorresse a resposta do governo. Então, eu acho que isso foi determinante para que a gente não tomasse atitudes que seriam suficientes para que o óleo não chegasse na costa. Então, o ideal é que nesses eventos de derramamento em alto mar, a gente evite que o óleo chegue na costa. Para isso, a gente tem as barreiras de contenção, que funcionam muito mal, porque as barreiras são pequenas, essas que a gente tem aqui no Brasil. A gente precisa ter barreiras que a gente chama de saia longa, que é uma parte submersa maior para impedir, principalmente, esse tipo de óleo, para impedir que ele se movimente, porque ele fica na parte subsuperficial, fica abaixo da superfície, ele navega à meia água. E a gente tem aí dispersantes de óleo, que também são tóxicos, então, eles poderiam ser utilizados em alto mar, teriam impacto muito menor, porque o ecossistema pelágico e de mar profundo é muito mais vasto, muito mais amplo. E na região costeira, se a gente jogar o dispersante de óleo, a gente só vai estar agravando a situação, porque a gente vai ter mais um contaminante ali em cima do ecossistema. Então, está longe de ter sido suficiente a ação do MMA, e o que deveria ter sido feito é exatamente ter acionado o PNC, utilizado todos esses documentos que foram produzidos depois, como as cartas sal, ter esse escritório da crise, esse quartel general da crise, para poder informar a sociedade sobre esses aspectos essenciais, por exemplo, qual a quantidade estimada do óleo. A própria modelagem que foi feita pelo pessoal da Coptec, lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, ela foi mantida em sigilo, então a gente não tem detalhes. Mas, aparentemente, a gente tem aí muito mais óleo para chegar, então, se a gente tem aí em torno de 900 toneladas, 1.500 toneladas que foram recolhidas até agora na costa brasileira, no Nordeste, e a gente tem navios tanque aí que podem carregar até 400, 500, 1.000 toneladas de óleo. Então, a gente recolheu 1.500 toneladas, pode ser só a ponta do iceberg. É uma resposta, sem dúvida, muito esclarecedora. Vamos ver se a coisa vai a melhor ou a pior a partir daqui. Eu tenho a impressão aí que mais materiais vão chegando à medida que o tempo passa. E tratando justamente sobre isso, qual é o nível do impacto desse óleo no meio ambiente? Bom, o impacto do óleo no meio ambiente, diretamente, primeiro ele pode causar o sufocamento da biota, né, quando ele recobre, e depois ele vai causando a contaminação de longo prazo. A gente tem aí esses hidrocarbonetos aí, principalmente essa porção solúvel que contamina invertebrados, peixes, o próprio sedimento, a água, o plâncton, e causa mortalidade direta, causa alterações no DNA desses organismos. Então, os impactos são bastante graves, principalmente nesses ecossistemas costeiros, né. Então, a gente, quando tem o óleo, depois que ele chega e recobre o ambiente como um recife de coral, que foi o que aconteceu aqui na Apacota dos Corais, em Pernambuco, infelizmente, a gente não tem mais muito o que fazer naquela região que foi afetada. A gente pode tentar mitigar os impactos nas regiões adjacentes, né. Então, a gente tem aí exemplos de outros eventos de vazamento de óleo que ocorreram no mundo todo, onde a gente teve recuperação muito lenta, principalmente dos organismos bentônicos, né, aqueles que recobrem aí o substrato, tanto em sedimento arenoso, quanto como, né, quanto os recifes de corais, os manguezais. A gente tem aí, então, a perda de biodiversidade nessas áreas afetadas, recobertas por óleo, nessa área imediatamente recoberta. É uma situação, sem dúvida, muito preocupante. Já chegando ao final da nossa entrevista, eu queria saber se o consumo de peixes, mariscos e ostras das zonas que foram afetadas pode trazer riscos à saúde humana das pessoas que, claro, consumam produtos aí que tiveram contato com esses materiais. Sim. A gente tem aí um risco muito sério de contaminação e a tendência é que essa contaminação, ela se intensifique com o passar do tempo, né. A gente tem um acúmulo aí que a gente chama de biomagnificação, essa amplificação da contaminação do pescado por conta da acumulação na cadeia trófica. e isso é o que traz mais preocupação. Claro que os ecossistemas são importantes, mas a gente tem aqui no Nordeste uma dependência muito forte do pescado, peixes, mariscos, ostras, etc. E principalmente esses organismos filtradores, ostras e mariscos, eles são os primeiros a incorporarem esses hidrocarbonetos. Então, a nossa preocupação agora é imediata em fazer análise de toxicidade desses organismos para conseguir entender qual é a magnitude desse efeito. E a gente precisa, certamente, de um monitoramento de longo prazo, né. Então, fazendo também um link com a primeira pergunta, uma questão importante é a questão do contato das pessoas com a água onde tem esse óleo ou com o próprio óleo na areia ou em cima do costão, dos recifes, né. Então, a gente tem uma fração volátil aí, principalmente benzeno, que pode entrar rapidamente na circulação sanguínea e causar alterações no DNA, alterações cromossômicas e até câncer. Então, existem exemplos de outras regiões aí do mundo onde voluntários participaram de retirada de óleo no rescaldo e acabaram sofrendo consequências sérias para a saúde, né. Nesses últimos dois dias, a gente já teve aí notícias, a gente tem mais de 200 pessoas que já deram entrada no hospital com efeitos mais imediatos por conta do contato e da aspiração, né, desses compostos voláteis, mas existem os efeitos que são crônicos, de mais longo prazo, que são bastante preocupantes, né. Então, tanto as pessoas que tiveram contato mais imediato, quanto as pessoas que vão chegar para o verão e vão estar utilizando as praias tanto na areia como na água, onde o óleo ainda está lá em micropartículas, ainda está contaminando, né, essas áreas, quanto com relação ao consumo do pescado. Muito obrigado, professor. Você fez falas muito importantes aqui, bastante esclarecedoras, e eu espero que a informação ajude as pessoas aí a entender e que o governo tome providências mais incisivas a partir de agora. Muito obrigado. Valeu, meu camarada. Qualquer coisa é só chamar. Forte abraço. E já antes de me despedir de vocês, eu queria lembrar que o nosso jornal é financiado pelo público, numa lógica em que o povo financia os jornalistas e os jornalistas trabalham exclusivamente para o público. Então, contribua com o nosso jornal aí nos links e os dados que coloquei na descrição. Minhas redes sociais estão ali também, coloquei nos comentários as mesmas informações. E muito obrigado. Acompanhe nossos conteúdos aí, que estamos fazendo coberturas livres ao longo do ano e continuaremos fazendo sem parar, buscando profissionalizar a imprensa alternativa no Brasil cada vez mais. E muito obrigado. Acompanhe as coberturas. Até a próxima, pessoal. E aí Obrigado.